E bem-vindos ao Gashikis. Bem-vindos. E a gente vai continuar com o P3. E aí? Já se fez, não é mais demais. Dessa vez eu vou ganhar. Quê? Dessa vez eu vou ganhar. Duvido. Duvidas? Claro que duvidos. Eu tenho fones de ouvidos. Você não tem fé em mim? Calma. Espera. O que aconteceu? Aconteceu algo estranho aí pra você? Não. Ah! Foi você que fez tudo ficar na chapa? Foi. Kkkk. Só pra você. Ah, então tudo é essa. Você tirou minha visão. Isso. Miserável. Tô muito feliz por ter te dado uma cegueira. 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 Já passou. E acho que eu tô fazendo combo. Tá. Mas agora fica sem medo. Eles estão me jogando as coisas. Eles estão jogando as coisas Ai meu Deus, começou Como esse combo aqui? Ele fica sem ver um pouquinho Você é muito chato O que eu posso fazer Se você está havendo esse item Para mim Você está jogando derrota Para mim Você está jogando derrota Para falar que o jogo está passeando Droga Droga Como eu não perdi Como Como que eu não perdi Muitas coisas que você fica jogando nos outros Ué, mas você perdeu Cala, bota Cinco vitórias Não vai Não vai Mas está cerrado Você viu o caos que aconteceu comigo? Sei Você trapa Eu passeio Eu passeio Agora eu vou Todo mundo Quê? Todo mundo está vendo Se atrapalhar Eu não Eu sou honesto Sou cidadão honesto Eu fiz bosta Não posso virar peça Mas demora tanto Já até acabou o efeito Vai, jogo Vira peça Uou Consegui mais um item E eu já fiz bosta Com o meu item Isso O que eu estou fazendo? Jesus Apaga a luz Fazer gamberra Para as coisas darem certo Aqui no meu Cruz credo O que eu fiz? Começou o bereguedon O que é o bereguedon? Eu falo Somente uma ideia Perdi O que você fez? Você ainda botou um furacão 2001 Ai Finalmente O que? Cortou tudo Finalmente eu consegui Parabalhas Como que eu consegui te jogar um furacão? Sei lá Do nada parece um furacão na minha tela E tudo fica bugado Isso É a minha vitória Isso Vai Dois Um E Vavo Vai 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 Tem que ser muito Muito, muito rápido Muito, muito Já era Fiz bosta Tudo de novo Eu fiz Caquinho Vai Vai Morrer por isso Quê? Vai Morrer por isso Não 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 O pai da criança Respondendo Para de mandar combo Eu vi O pontinho vermelho vindo É É o único jeito De eu ganhar Olha a minha tela Para você ver A minha situação É Você tem que pagar Para o seu especado Verdade Vaca Você também tem que pagar Para os seus Eu não peco Ah, é? Só do garganta Doeu muito Não 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 Eu não fiz isso Eu fiz isso Por que eu estou Por que eu estou falando Como se eu não tivesse feito Sendo o que eu vi Eu fazer O que eu fiz? Nossa Foi tão rápido O que? A minha vitória Parabéns Para a vitória Eu vou vencer Rodrigo Eu estou confiante Agora eu vou vencer Agora eu estou confortável Eu me deitei Na minha poltrona Agora Poltrona Poltrona Quanto tempo Eu escuto ninguém Falando poltrona O que você acabou de fazer? Parecia que você estava Jogando sua cara No teclado Eu me Eu sentei confortável também O que? Cortou Eu também estou confortável Agora Ah não E agora como eu vou vencer? Não Não Você não fez isso Fiz Você mandou o furacão 2000 De novo Puxa Eu tinha feito o jogo Mais bonitinho E vai lá o cara Esparrando O meu jogo Ninguém amou você Ganhar tantas vezes De mim Eu vou virar ainda Com o meu jogo Todo esparramado Para 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 Não é bom Que bom que o negócio Que não deixa eu girar a peça Dura muito pouco Já era Quebrei o jogo Não tem como mais eu ganhar Eu fui girar a peça Apertei barra de espaço Eu também fazia isso Quando eu não sabia Jogar Foi por isso que você perdeu Tantas vezes Sim Fá cachado Como se eu nunca tivesse feito isso Não Nossa E eu não tinha nada Na minha tela Cala boca Nossa Estou muito feliz Era só questão Tanto tempo De eu aprender a jogar Cala boca Aparece lá no chat Jefferson derrotou Longe Eu sempre quis te derrotar Credo Calma Rodrigo No jogo né No jogo Sim Sendo que hoje Eu quase te derrotei Na vida real? Sim Verdade Mas Eu não vou falar disso hoje É Deixa assim pra lá Pra outro Episódio Um episódio de tragédia Pra deixar bem claro Agora não estou tão confiante não Agora eu acho que eu vou perder Diz o cara enquanto me manda um negocinho vermelho Eu nem sei o que eu estou fazendo Rodrigo Não Para com isso Para com o que? Furacão Para com o que? Para com o que? Eee Ok né Vou furar a minha Persegui para o meu jogo Nossa Eu estou te derrotando Como você se sente fazendo isso? Muito feliz Sem arrependimento Espero que você não dure muito tempo Nossa Eu devia estar enviando minha morte Claro Você quase fez a minha com a DZ Você que quis ir Eu falei nada Claro Nossa Muito Muito bom Ganhar de volta Você falou muito bom ganhar de volta Só pra dizer que eu ainda estou vencendo Ai é papado Inferno 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 Calma Não começa ainda Ok No próximo episódio vai ser Mais vencido Sem empate Que eu vou vencer Não vai Não vai